Fala galerinha, Arath28 aqui, beleza? Vamos pra um vídeo bacana? É um vídeo muito pedido Muitos players me perguntam aí Sobre proficiência E Arath, como que funciona a proficiência Boa aí, uma árvore bacana aí pra Pra AQ E Pra guerra Tá aqui Mexi na minha proficiência, tá? Eu desbloqueei aqui, deixei Ah O desespero full E deixei o assassino full Aí você pode me perguntar Mas por que você não deixou o Os sangramentos Profundo full Os sangramentos profundo full Pra quem utiliza campeões que causam sangramento Vale muito a pena deixar full Tá? Por que? Ah Os sangramentos causados Por seus campeões Duram 0,5 segundos 2 segundos a mais Lembrando que 0,5 segundos a mais É por cada sangramento causado Tá? Campeões que conseguem Causar Sangramento cumulativo Como Wolverine X23 Pantera E outros Esses sangramentos aí Melhor, esse 0,5 segundos Que é esse meio segundo Vai ser adicionado a cada sangramento Tá? Ou seja Se tiver um sangramento Se tiver um sangramento Vezes 4 lá Vai aumentar 2 segundos aí Basicamente a mais No tempo do sangramento Que é 0,5 segundos De cada sangramento Beleza? E isso vai fazer com que o oponente Sangre bastante Ainda tem mais um detalhe Um detalhe mais interessante Que se eles tiverem mais pontos de saúde Que seu alvo Os sangramentos causam instantaneamente Um adicional de 2 Ou melhor De 0,2% da saúde máxima do oponente Então é interessante que O sangramento ele pode aumentar De acordo com o oponente Que você estiver lutando E é lógico que você tem que ter Um pouco Tem que ter pontos de saúde a mais Supondo aí Que você esteja lutando Contra um boss Na Na Ou semiboss Na Na Aqui Ou na guerra E aí de repente você Pega ele lá com Com metade do life E seu campeão está full E os sangramentos que você começar a causar E que seu campeão começar a causar Vai ter um adicional aí De 0,2% Da saúde máxima daquele campeão Beleza Então supondo que aquele campeão lá Tem 10k de life Tá Eu vou colocar Vou botar 10k Para ficar uma conta máxima Mais 0,2% Ou seja Vai ter um adicional aí De 20 pontos Beleza 20 pontos no sangramento aí É melhor em cada sangramento Tá Então Lembrando que seu campeão Tem que estar com Mais pontos de saúde Para essa Essa parada funcionar Beleza Agora O 0,5 segundos ali Não Não precisa estar com mais pontos Não Só precisa Só estar com isso aqui Liberado Nível 1 Nível 5 É interessante Porque aumenta em 2 segundos e meio Então O sangramento Que outrora Era 5 segundos Vai passar a ser 7 Vai passar A durar 7 segundos e meio Beleza Então com isso Para campeões que causam Sangramentos Cumulativos Isso é bacana demais Ou seja Que vai aumentar O sangramento Vai dar a impressão Que está causando Mais sangramento Devido ao tempo Que vai aumentar Ou seja O sangramento não aumenta Mas sim A duração do sangramento Beleza Então por isso aqui Vale muito a pena Manter Isso aqui Full Para quem utiliza Muito campeões Que causam sangramento Quem não utiliza Nem vale a pena Como é o meu caso O desespero Vale a pena Vou te explicar Como isso aqui funciona O desespero Ele Efeitos negativos Aplicados Aos inimigos Reduzem seus Efeitos de cura E regeneração Em 15% Beleza Então por exemplo Qualquer campeão Que causa efeito negativo É interessante Ter o desespero Full Beleza Ou seja Vai reduzir lá A regeneração E efeitos de cura E tudo mais Beleza Por isso que eu deixei O meu full E vamos ao assassino O assassino O interessante Dessa proficiência aqui É na verdade É quando você Está lutando Contra a boss Tá Seja na kill Ou na guerra Quando o boss Estiver quase morrendo Basicamente É que essa Essa proficiência Atua Então Ela é basicamente Para isso Mas por exemplo Para quem vai fazer O labirinto das vendas Onde tem campeões Com uma porrada De life Que todos sabem Que é o caminho Fácil lá Tem 1.5 KK de life Mas os outros Caminhos Tem uns caminhos Lá Que tem campeões Com 3,3 KK Quase 3 3,4 KK de life Então Ou seja Você Após você tirar 82% de life Daqueles campeões Seu campeão Vai estar causando Bastante dano Que é o caso Que seria o Lord Quem faz Aquele labirinto Das vendas Prefere sempre Utilizar o Lord Para isso Que é o melhor Campeão Para essa tarefa Beleza Então A minha defesa Está dessa forma Aqui Beleza Lembrando Que eu deixo A força de vontade Aqui Só para caso Sofra algum 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 efeito Negativo As minhas utilidades Está dessa forma Aqui Beleza Então Está aqui Para quem Queria Uma proficiência Que Seria uma proficiência Basicamente Versátil Vamos dizer Assim Eu vou Só fazer 3 lutas Aqui Para vocês Terem Ideia Do tempo De Essas lutas O tempo Que essas lutas Vão durar Vou pegar Campeões 4,40 Beleza Ficou interessante Que Para quem Vai pegar Campeão Básico E tudo mais Essa proficiência Aqui E para quem Tem tempo Também Dá para Dá para ir Se virando Tá Seus campeões Eu acho Que não vai Bater forte Aquela coisa Os golpes Comum Só quando Os golpes For críticos Mas está aí 19 golpes Para derrubar É Tudo bem Que são 3 estrelas 4,40 4,40 Também Vamos Vamos O Capitão Vamos derrubar Esse Capitão E aí Com o Velho Logo Vamos ver Quanto Tempo Quantos golpes Seria suficiente Para derrubar Ele O interessante O interessante Também Dessa proficiência Dessa forma Aqui Galera Que eu consigo Defender Um pouco Mais Os ataques Eu não Sofro Tanto Dano Quando Eu estava Utilizando As suicidas Ao defender Os ataques Eu sofria Muito Dano Isso aqui Com suicidas Seria mais Da metade Do life Perdido Ali Vocês Podem Ver Que mesmo O velho Luga Sofrendo Alguns Ataques Não Perdi Tanto Life Quanto Perderia Se eu Estivesse Utilizando Suicidas Mas Tudo Bem Que a luta É um pouco Demorada 32 Golpes Ali Eu Joguei Rápido Também Não Enrolei Na luta Para Forçar Especial Do oponente Noturno Noturno Aqui tem que ser Na base Do aparar Mas tem um segredinho Aqui Vou ver se tem como Ativar Aqui Aqui Opa Quando ele aparecer Aquele ponto Ali Aí Você vai Opa Ele saiu Vamos ver se Está certo Aqui Vamos lá Aqui Você vai Não Ele saiu Safado Mas Mas Enfim Quando Aparece Aquele relógio Ali Se você Começar A reitar Ele Ele Vai Tentar Melhor Se ele Ficar segurando Por muito Tempo Ele Muda O modo De Combate Dele Tá Aí Ou seja Ele Sai Do Nerf Para O Intrépido E Com isso Ele Para De esquivar Igual Sabão Mas Para quem Está Acostumado A parar Essa esquiva Dele Não É Tão Problemática Não Beleza Mas Está O tempo De luta Demora Um pouco Mais Sem as Suicidas Mas Está Uma proficiência Bacana Que você Consegue Jogar Todos os Módulos Do jogo Sem Muitos Problemas Com Esse Tipo De Proficiência Que Você Não Vai Gastar Itens Desnecessários Lá Aqui Ou Na Guerra Tá Então Espero Que Esse Vídeo Possa Te Ajudar Aí Beleza Eu Vou Postar Um Próximo Vídeo Aí Eu Não Vou Emendar O Vídeo Aqui Não Vou Resetar A Proficiência E Colocar A Proficiência Para Arena Para Não Ficar Longo Tá Mas Eu Vou Fazer Um Outro Vídeo Aqui Com Uma Árvore De Proficiência Adequada Para Arena Mantendo A Avaliação Dos Vídeo Você Virar Aqui A Suicida Está Um Pouco Vai Tá Bem Um Pouco Mais Alta Avaliação Dos Meus Campeões Beleza Eu Também Quero Chamar Atenção Para Você Que Está Sem Aliança E De Repente Está Assistindo Esse Vídeo Se Você Tiver Interesse Em Entrar Aqui Na Aliança Comigo E Jogar Conosco Tem Vaga Aqui Beleza Você Pode Se Você Tiver Um Perfil Razoável E Se Garanta Pelo Menos Na M5 Pode Solicitar Uma Vaga Que Eu Vou Estar Te Aceitando Beleza Então Vou Ficar Por Aqui E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau